E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo vou fazer um tutorial de instalação dessa ROM OSP no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek então pessoal é para instalar essa ROM vamos aqui entrar no modo recover vocês podem usar o aplicativo do Clique Reboot ele tem a opção do modo recover ok está entrando agora no modo recover então vamos aguardar um pouco E aí 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 Pronto pessoal iniciou aqui o modo recover então vamos aqui ó primeiro apagar memória e aqui E aí pessoal vamos aqui ó limpeza avançada e aqui vamos marcar essas opções ok vocês marca todas essas opções que eu marquei Então após vocês ter marcar todas essas opções vamos aqui desligue para a direita e solta E aí E aí E aí e aí E aí E aí E aqui pessoal, vamos procurar a ROM. Vocês procurem onde a ROM está, né? A minha ROM está aqui no cartão de memória. Essa ROM, pessoal, ela já está pré-roteada e também está aí com root. Então você não precisa baixar nem root e nem o gap. Então vamos clicar aqui na ROM OCP para fazer a instalação da ROM. Vamos deslizar para a direita e solta. E aí I remember the fade in your eyes I'm lost in space floating away I'm running away I'm running away Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto pessoal, terminou, instalado com sucesso. Agora pessoal, já podemos reiniciar o sistema, ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho